A colônia Lasca de Árvore é o melhor lugar que existe no mundo. Só o que temos que fazer é não perder nenhum campista. Tudo bem por mim. O quê? Alguém roubou as minhas pernas. Vai, obviamente, o Nether voa. E ele odeia o Red. Se a gente se livrar dele antes do almoço, dá pra salvar o Red e aproveitar o resto do fim de semana. Uh, eu tô tremendo nos meus óculos de grefe. Nosso novo capitão de time, Nether voa! Ai, só de pensar, eu fico muito, muito nervoso. E quando eu fico nervoso, eu... Eu tenho uma ideia. Certo, quando eu queria provar o meu cérebro, então cutuquei no nariz bem fundo. Vocês não me impediram. E eu estou aqui para devolver o fim de semana para os campistas. Luta de travesseiro! Você disse competição? Tchau, tchau, passarinho. Ha-ha! Conseguimos! Não é bonito? E agora em diante, vamos ter só um verão maneiro oficial. Agora um abração! Tchau, 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 tchau!